Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Respostas à pressa Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Guarde a calma. Fuja, porém, à ociosidade como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Semeie o amor. Pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. Guarde o equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são forças de arrasamento na criação divina. Cultive a confiança. O sol reaparecerá amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. Intensifique o próprio esforço. Sua vida será o que você fizer dela. Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora, na maioria dos casos, possam os outros viver sem você. Experimente a solidão de quando em quando. Jesus esteve sozinho nos momentos cruciais de sua passagem pela terra. Dê movimento construtivo às suas horas. Não converta, no entanto, a existência numa torre de Babel. Renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais me verá tranquilo sem dar paz aos que pisam seu caminho. Mensagem extraída do livro Agenda Cristã, de autoria de André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Paz e bem. Legenda Adriana Zanotto